A CIDADE NO BRASIL 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 É MUITO INTERESSANTE É, ISSO É UM ATRATIVO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Né? Isso agrega, né, Lília? É muito bom, né? E experimentar Parabéns Muito obrigado, viu? Uma sala de arte O pessoal que faz história, gente O pessoal que faz história Com muito amor, viu? Com muito amor Obrigada, gente, pela atenção conosco Obrigada mesmo Obrigada mesmo E a gente tem que seguir a estrada, viu? Nós vamos seguindo pela estrada real Vamos pelo caminho do ouro Vamos! Gente, Turismo e Aventura Cumpriu mais uma missão Gostaríamos de agradecer O pessoal de CUNHA E toda a região Por nos receberem muito bem Isso mesmo, Juju. É importante. Por onde a gente tem passado, temos sido super bem recebidos, né, Juju? Graças a Deus. E eu queria também agradecer a você por ter me recebido aqui. Juju, a equipe inteira, olha, São Paulo acolheu os mineirinhos com força, viu? Tamo junto. Mineirinhos em ação. Mineirinhos em ação. Gostaríamos de agradecer também o pessoal da internet, do Instagram, do Facebook, do Twitter. Essa galera tem mandado mensagens maravilhosas pra nós, de apoio, de incentivo. Obrigada a você pelo carinho, pela audiência também. E isso é muito importante, né, Juju? Se você ligou a TV agora e quer fazer parte dessa corrente, olha só. Nós fomos convidados hoje, especialmente, pra estar no ateliê. Fizemos aquelas peças cerâmicas artísticas, né, Juju? E quem vai ganhar isso? O nosso telespectador. E pra participar, basta seguir as nossas redes sociais, olha. Dá um curtir e vamos lá. Cria uma frase com turismo e aventura em cerâmica. O que será que tem a ver, né, Juju? O que será que tem a ver, gente? Então aproveita, usa a sua criatividade e manda uma mensagem pra nós e vamos viajar junto. Isso, vamos viajar junto porque eu vou te contar. Roteiro é o que não falta, viu? Então, até a próxima parada. Tchau. Tchau, gente.